Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e ontem eu não gravei nada porque, gente, me deu um bloqueio criativo. Eu não consegui fazer nada, a não ser cortar aquelas casinhas ali. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer os bichinhos, já estraguei o EVA, fui cortar o feltro, já estraguei também. E quando isso acontece é melhor eu parar, sabe, caçar, fazer outra coisa do que continuar insistindo. Com vocês assim também, quando acontece de dar tudo errado, eu paro, gente, porque não tem condições. Aí eu fui lavar roupa, fui dar mais um organizado na casa, enfim, fiquei enrolando o dia todo. Eu queria muito gravar, né, a semana inteira pra vocês, mas ontem falhei, não deu. Então, pessoal, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, né, o que eu tô fazendo aí. O que está então, ó, consegui cortar todas as casinhas. Gente, essa encomenda era pra entregar ontem, ontem, ainda bem que a menina nem me chamou pra vir buscar, porque ela, é, eu fazia ali no potinho, ó, acho que eu vou trocar esse pote, não vou usar esse não. E ela que ficou com o combo das historinhas também, né, então, mas assim, cortei todas as casinhas. É da poesia Casa Seu Dono, muito bonitinho. Aí eu comecei aqui, ó. O macaco mesmo eu cortei umas três vezes, gente, falei, quer saber, deixa eu parar. Ainda tem bichinho pra cortar, né, e agora eu vou terminar, então, de cortar tudo que tem que cortar aqui, pra poder sombrear com o meu giz, peraí. Peguei aqui, ó, eu uso esse giz aqui pra sombrear os meus, os meus negocinho aqui de EVA, ó. Se não me engano, eu comprei no Magazine do EVA, não lembro, gente, onde eu comprei. E eu já usava muito isso daqui no comecinho, né, quando eu fazia, aí depois que eu parei, demorou pra eu comprar, porque ele é bem carinho, sabe? E tem 50, 50 cores aqui. Então, daí eu uso sempre uma folhinha branca, né, porque ela suja. Então, é isso, gente, agora eu vou terminar de cortar aqui, sombrear e já montar. E aí 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 Bom, depois que eu cortei tudo, agora eu vou sombreando, bichinho por bichinho, já vou montando, tá? Eu já fiz sombrear todas as cores, pele, todas as cores, mas pra mim eu acho que é bem mais rápido se eu já for sombreando e montando, tá? Então eu tô aqui com a minha cola, bora lá sombrear esses bichinhos, gente. Eu vou tá aqui com a minha cola, bora lá sombrear esses bichinhos, gente. Eu vou te colocar aqui com a minha cola, bora lá sombrear esses bichinhos. O que é isso aí? A Monca? Você vai ler agora? Tchau, então. Aparece aí, Sofia. Tá tudo descadeada, gente. Olha lá. Uh, cabelo! E o Segui que você vai ler, Sofia? Eu vou ler pra ele. Ah, vai ler pra ele? Então tá. Vai lá então pra mãe continuar gravando aqui, vai? Vai lá. Bom, pessoal. Quase meio dia já e a minha mãe foi embora. Olha só a que perna dessa encomenda. Então já consegui fazer todas as casinhas, só falta a janelinha dessa daqui, ó. Mas ela ficou assim, feito um saquinho. Daí os apliques vão aqui dentro, que os apliques também já estão prontos, olha. Aí agora eu gosto de colocar um EVAzinho aqui por trás, né? Pra tampar aqui. E também ele fica mais estruturado, sabe? Pra não colocar aqui dentro da casinha, né? Agora eu vou dar uma paradinha aqui, vou lá fazer o almoço. Fazer não, vou esquentar o almoço e dar pras crianças. E aí assim eu volto mais cedo aqui, né? É só isso que tá faltando agora. Estruturar os bichinhos e colocar as fitinhas, né? Pra grudar uma casinha na outra. E também enfeitar, opa, enfeitar o potinho ali. Que eu acho que eu vou trocar, vou colocar aquele não, tá? Mas é isso, gente. Bora voltar agora a trabalhar. Peguei aqui um EVA, esse amarelinho, ó. Esse amarelinho bem clarinho, que agora eu vou fazer a base, né? Pros apliquezinhos, pra ficar bem... Principalmente a abelhinha, gente. Que daí eu faço... Oi, Felipe. Que daí eu faço a anteninha dela no EVA. Então eu vou colocar tudo aqui, daqui a pouquinho. Eu vou fazendo, gente, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? As etapas aqui, tá? Bom, terminei de passar tudo aqui, ó. De estruturar ele com EVA, né? Atrás. Agora, a gente, vou usar a minha maquininha. Eu quero mostrar pra vocês. Eu até iria parar, sabe? Pra dar uma descansada, mas não. Eu vou continuar aqui. E eu vou usar a minha maquininha. Eu vou mostrar pra vocês que eu preciso de alguns círculos. Pra poder colar a fitinha aqui atrás, né? Então, eu vou cortar aqui alguns círculos e vou mostrar pra vocês a bichinha trabalhando. Vou tirar aqui. Eu vou usar aquela faquinha de círculos. Gente, mas eu faço uma bagunça. Meu Deus do céu! Aqui, ó. Vou usar essa faquinha aqui. Já usei bastante ela, só que agora eu preciso de círculo. Como eu vou usar essa fitinha aqui? Gente, eu só tenho essas duas fitas. Vocês acreditam? Só tenho essa e essa aqui de bastante, ó. Eu preciso muito comprar fita, principalmente quando é assim. Mas que depois de pronto, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Acho que a maioria aí já sabe, né? Olha a faquinha, gente. Olha o tamanho. Você passa assim, não acontece nada. Nem parece uma faquinha. Bora lá. Deixa eu pegar. Então, agora o que é que eu faço? Eu meço aqui, ó. Pra eu não perder muito... Deixa eu colocar assim que é melhor. Pra eu não perder muito EVA, Eu corto aqui, né? O tamanho exato dela. Pera aí, gente. Ó. Exato. Então, agora eu vou pegar aqui a minha plaquinha. Pera aí, gente. Já volto. Aqui, ó. Minha plaquinha. Eu vou colocar o EVA na plaquinha. A faquinha virada assim. O EVA. E a... A plaquinha de acrílico B. Vou colocar aqui em cima. Vou fazer um sanduichinho. Gente, ignora o cachorro aqui. Começou a latição agora. Aí, o que é que eu faço? Eu vou prender a minha maquininha aqui, Pra ela não soltar, tá? É só encaixar aqui. E... E virar. Fiquei com o braço na frente. Olha lá. Ela vai passando sozinha. Pronto. Aí, soltou. Ficou tudo aqui. Aí, eu só vou soltar. Deixa eu colocar no negócio aqui. Que gruda tudo na mão. Então, gente. Eu vou cortar mais alguns círculos, né? Porque eu vou precisar de vários. Aí, deixa eu cortar. Acho que mais umas três. Aí, ó. Fica algumas aqui ainda. É só tirar. Ela solta super rápido. E tem aí círculos de tudo quanto é tamanho. Parece um queijo. Então, agora eu vou cortar. Acho que vou cortar mais uns três tantinhos desse daqui. Aí, eu já volto, tá? Olha só. Eu cortei alguns círculos aqui. Isso é suficiente. Eu cortei quatro desses. A Sofia já pegou os outros dois. Eu passei quatro vezes aqui na maquininha. Agora, olha a situação da minha mesa. Olha. Pera aí. Compraram pão? Olha a situação da minha mesa. Eu vou dar uma arrumada aqui. Vou dar uma paradinha pra fazer um café. Porque, né? Tá na hora já. E aí, mais depois eu volto, tá? Bom pessoal, já é bem tarde por aqui. Olha isso. Porque eu só ia gravar a minha manhã, né? Mas, enfim. Eu cortei tudo as fitinhas, né? Pra poder colocar os bichinhos. Só que eu acabei estragando aqui. Que eu tive uma outra ideia que já era, né? A princípio, que ela queria. E eu vou tentar fazer. Só que eu não tenho mais imã. Né? Então, o que é que ela tinha me pedido? Ela tinha me pedido... Tipo aqui, né? Tá tudo enfeitadinho. Aí, ela queria as casinhas uma em cima da outra. Né? Aí, ela iria contando. E iria passando essa casinha lá pra dentro do negocinho, né? Aí, ó. Até já colei aqui tudo certinho. Só que daí, as arruelas pra colocar aqui eu tenho. Eu só não tenho imã. Porque daí ela conta a historinha. O macaco aqui com a sua casinha de caco, né? Daí, ela vai grudar aqui com imã. E vai passar essa casinha lá pra dentro. E vai contar a outra historinha. Mas, eu não tenho imã. Né? Então, amanhã de manhã, eu quero ver se eu peço. Ver se alguma lojinha vem trazer aqui pra mim. Então, gente. É isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu vou parar com isso. Né? Vou dar uma atençãozinha aqui. Acho que eu vou cozinhar um feijão. E aí, eu vou voltar com os dedos, gente. Porque eu nem terminei de cortar ainda, né? Só que daí eu não vou gravar. E aí, amanhã eu mostro pra vocês aqui, pegando os dedos. Tá bom? Então, eu vou parando por aqui. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. É meio estranho os vlogs, assim, quando eu tô produzindo. Porque fica tudo meio parado, né? Fica fazendo uma coisa o dia todo. Mas, enfim. Vou gravar pra vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.